O novo Plano Nacional de Educação PNE com metas para a educação brasileira em um período de 10 anos terá 18 objetivos e 58 indicadores, com ênfase em qualidade nas áreas de infraestrutura, recursos humanos da educação infantil e da profissional, do ensino superior e da formação de professores. As linhas gerais do PNE a ser apresentado pelo governo à Câmara dos Deputados foram apresentadas na Casa nesta quarta-feira pelo secretário-executivo adjunto do Ministério da Educação, Gregório Grisa. Foi listada pelo secretário uma segunda ênfase de inovação, com novas metas para a alfabetização no segundo ano do Ensino Fundamental e Médio e metas específicas para a redução da desigualdade de raça, sexo regional, urbana e rural. O texto também terá metas específicas para a educação indígena, do campo e quilombola, modalidades que requerem olhar pedagógico e financiamento diferentes. Haverá ainda metas vinculadas à cidadania digital, à educação ambiental e aos direitos humanos, entre outros temas. Outra proposta é elevar de 50% para 60% a abrangência de crianças de 0 a 3 anos nas creches brasileiras. Membro da Comissão de Educação, a deputada Socorro Nery participou ativamente das discussões do novo Plano Nacional de Educação e defendeu o ensino público e particular de qualidade no país com a devida valorização do professor. Essa valorização é pensada na lei, desde a formação inicial, continuada, ao ingresso na carreira, que tem que ser por concurso público, a carreira em si que tem que se tornar atrativa, as condições de trabalho, normatizando a quantidade de alunos por sala, a quantidade de horas-aulas do professor entre sala de aula efetiva e quantidade de horas para planejamento, de fato, as condições como um todo do trabalho pedagógico que acontece no ambiente escolar. Hoje nós aqui ouvimos de representantes do MEC, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, da Undime, que representa os gestores municipais de educação, de uma instituição que é o Instituto Península, que vem fazendo pesquisas e apontando caminhos para que a valorização dos professores seja com mais qualidade, à medida em que as pesquisas apontam que mais de 60% dos fatores que interferem e que podem melhorar a qualidade da educação estão relacionadas à qualidade da atuação do professor.